E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal de Assassin's Creed Unity sem spoilers e na missão de hoje eu vou trazer pra vocês o seguinte né, os cidadãos estão sendo extorquidos nas pontes, tem um grupo de ladrões em cada uma das pontes da cidade extorquindo as pessoas, sim, que malditos né velho, então pessoal eu vou até lá pra gente poder matar os capitães desses bandidos né, os capitães dos bandidos e poder libertar as pessoas desse extorsão né velho, que tá errado isso aí, já vamos começar matando aqui alguns malditinhos, que eles estão aqui enchendo o saco né, então eu vou tentar matar todos eles, tem um cara ali armado, eu acho que é inimigo também, mas não é ainda nenhum dos capitães né, são criminosos só, deixa eu pegar esse aqui agora ó, vamos lá, nossa essa espadada no queijo rapá, cadê, tem mais algum aqui não, beleza, ele vem da multidão completo, vamos lá então agora, lembrando pessoal, trazer esses vídeos porque eu não estou trazendo uma série da campanha do jogo, muitos canais já estão trazendo e eu estou realmente gostando muito, eu gosto bastante de Assassin's Creed, bom, ó, eles estão falando que eles controlam todas as pontes, ih, já vieram, peraí, vai dar ruim isso aqui velho, tem muito, eita levei, 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 preciso dar um tempo, peraí, preciso parar, matei mais um, vamos jogar uma bomba no chão aqui ó, ih, bomba errada, ai, ai, ferrou, beleza, bomba aqui ó, cadê o armado? Eita porra, os armados dão dor de cabeça velho, tive que usar um remédio no meio da execução, beleza, limpamos a primeira ponte ou não? Não, meu alvo aparentemente ainda está por aqui né, vamos lá, vamos continuar dando aquela espionada, ah, se não tem ninguém aqui não, filha da mãe, nossa, espadada no baço já ó, toma essa, beleza, eu tenho amigos aqui, população também revoltada com a situação, vamos escapar dessa área e vamos para o próximo, Pessoal, lembrando, se vocês gostarem, não deixem de deixar um comentário aí, o seu joinha, o seu favorito, que isso me ajuda pra caramba na divulgação, eu tô trazendo porque eu vi que muitas pessoas gostaram, apesar do feedback do Assassin's Creed não ser um feedback muito bom, ah, eu tô trazendo também porque eu tô jogando muito, e cara, e tem coisas bem legais, eu acho que a gente pode aí, é, passar por muitas situações divertidas, mesmo sem estar na campanha principal, acho que eu vou zerar a campanha principal, ainda não terminei, eu tô realmente bem ansioso pra tudo que esse jogo tem como, ah, proporcionar aí pra gente, quando a gente joga, tá, o jogo tá realmente muito maneiro, e ali está mais uma ponte, são apenas nas pontes da City de Villers, né, que são as pontes, ah, e a pronúncia do Villers foi um inscrito que me corrigiu, hein, então espero que esteja certo, então vamos limpar todas as pontes que estão sendo protegidas por bandidos, dessa vez eu vou tentar ser mais furtivo, né, não era dos meus planos ser pego naquela última ponte ali não, acabei sendo pego de sopetão, mas eu vou tentar passar aqui mais sorrateiramente, certo? e é aquele negócio, né, corte a cabeça da cobra que o corpo se desprende, ó, tem bastante pessoas do bem aqui, estão ali, ó eu já tenho meu alvo ali já, ó ó, esse aqui vai ser assim, ó ah, que bosta, velho, ele se mexeu na hora já matei, já meu alvo já foi, agora vamos lá matar o resto só pelo hobby, só beleza, ó, a população já tá me ajudando, vamos pra cima do outro matar só pela, só pela, mano, só por ser filha da puta trouxa caraca estou com uma cimitarra, tá, pessoal deixa eu mostrar aqui a arma que eu tô é o terceiro equipamento, eu acho, nível 3 eu paguei mil de de Firenzes, né, o nome do esqueci o nome da moeda opa, ali, ó, estão ali, ó, peraí vamos lá, vamos com calma eu quero me infiltrar no meio da população, velho um daqueles dois ali não é o bandido, beleza vamos aqui passar por dentro eu quero passar por dentro da população, ó já peguei tchau, tiro na cara, moleque ó o outro aqui, ó, facada na orelha ó o último aqui, ó nossa senhora, o povo já vem, mano o povo só precisa de um estopim, né pra começar a rebelião tem um por aqui, ó é aquele ali, ó, o Zé Ruela safado, vai estourir o povo, cacete, mano não enquanto eu estiver por aqui beleza escape da área vamos já pro próximo capitão ali, velho e o bagulho tá louco, hein tô com a bombinha de fumaça pronta deixa eu ver se tô só com um tiro mesmo é bombinha de fumaça, tiro eu tô com uma bombinha de é... cereja, né que chama aqui no jogo que é uma bombinha de tipo uns estalinhos, tá ligado é pra causar distração nos pelego vamos já chegar ruxando aqui loucamente o pessoal também citou como minha roupa é discreta, né realmente, muito discreta é azul com rosa mas é maneira a roupa, né, velho olha eu tô encapado aí e eu tô com um negócio que me dá bônus de dinheiro tá, o meu capuz me dá bônus de dinheiro então eu tô buscando aí mais maneiras de enriquecer as custos do jogo beleza, é por aqui, ó já vamos direto no alvo já sem ficar gastando tempo com com o neguinho Zé Ruela será que eu vou ter que matar agora? porque esses dois aqui tão dando muita pala e vai ser mais fácil se eu matar os dois de uma vez só, assim, ó nossa, que delícia, rapaz cadê? eu quero o líder deles o líder tá ali, ó aqui, ó tchau, campeão chora espera que tem um ali também, ó eu não vou deixar de matar ele, não nossa, acabou vamos lá ó, tenho que escapar da área saiu da frente, malditos ó, bonjour o que mais tá faltando? mais ninguém acabei finalizei a missão cadê? ah, leleque 500 eu não sei o nome do dinheiro esqueci já como é que fala eu tinha falado agora há pouco mas eu esqueci vamos avaliar essa memória aqui vou dar uma nota 4 gostei dela pessoal, se você gostou do vídeo não esquece de avaliar espero que gostem de vídeos de gameplay aleatório assim muito sanguinário e sempre evoluindo muito obrigado por terem assistido um abraço do Patife até a próxima e valeu